Questão 26 6 fichas numeradas de 1 a 6 serão dispostas em um tabuleiro com 9 casas, conforme ilustrado a seguir. Cada ficha deve ocupar uma única casa e cada casa não pode ser ocupada por mais do que uma ficha. Em cada disposição, as fichas com número ímpar devem ocupar uma fila horizontal. O número total de modos possíveis de dispor as 6 fichas é igual a... Questão 26 é uma questão de combinatória, em que a gente vai ter que preencher esse quadrado aqui, cada um desses quadrados, com esses 6 números. E o que ele está pedindo para que a gente faça é que os números ímpares ocupem somente fileiras horizontais. E os números pares vão ocupar os lugares que sobraram. Perceba que vão sobrar lugares vagos, já que nós temos 9 quadrados para 6 números. Bom, vamos começar pela primeira restrição. Quero números ímpares só na horizontal. Quer dizer, na horizontal eu só posso ter o 1, o 3 ou o 5. E aí, por exemplo, se eu escolher essa última fila horizontal aqui para ocupar esses números, para serem ocupadas por esses números, eu tenho quantas possibilidades de escolha para essa casa aqui? Qualquer um dos 3, então eu tenho 3 possibilidades. Para essa casa aqui, sobraram 2, já que não pode repetir números, eu já usei um desses números ímpares, então sobraram 2 possibilidades para essa segunda casa. E por fim, para a última casa vai sobrar uma única possibilidade. Só para ilustrar, você poderia ter ocupado aqui, por exemplo, com o número 3, aqui com o número 1 e aqui com o número 5. Só que isso aqui não é suficiente, porque isso aqui só calcula esses números que estarem ocupando essa última fileira aqui. Mas eles poderiam estar ocupando não somente essa, como essa ou como essa, ou seja, eu teria mais 3 possibilidades de fileiras. Então, é só multiplicar esse resultado aqui por 3. Fazendo o cálculo da primeira restrição, você tem 6 vezes 3, 18. Então, para a situação dos números ímpares, a gente já ordenou. O que falta agora? Preencher com os números que sobraram. Então, agora na hora de preencher os números que sobraram, percebam que eu vou ter, como falei no início, mais espaços do que possibilidades de objetos para colocar naquele espaço. Então, eu vou colocar uma ilustração aqui de uma possibilidade de uma arrumação, tá? Para a gente ter ideia de como é que funciona isso. Então, por exemplo, eu poderia colocar o 2 aqui, por exemplo, deixar essa casa vazia, essa aqui também, aqui o 4, aqui o 6 e aqui vazia. Isso seria uma das possibilidades aí que cumpre as restrições do problema. Só que, arrumando esses caras aqui, independente de onde eles estejam, o que acontece? Eu posso encarar isso aqui como 6 objetos, sendo que 3 deles são repetidos. Por quê? Essa aqui é uma arrumação. Agora, se eu trocar esse de posição com esse, não muda nada. Agora, se eu trocar esse de posição com esse, muda. Então, se cada espaço vazio não representa nada novo, se eu trocar de posição, mesmo que eu tenha o 2, o 4, o 6 e trocar esse com esse, continua sendo a mesma coisa. Agora, se eu tiver o 4 aqui no lugar, aqui 2, aqui 6, já é uma arrumação nova. Só que se eu trocar qualquer um desses espaços vazios, não me gera nada novo. Então, eu posso interpretar essa ordenação aqui como um problema de permutação com repetições. Então, eu tenho aqui 6 objetos com 3 repetições. Como é que eu calculo isso? 6 objetos com 3 repetições, eu tenho 6 fatorial, que é a quantidade de objetos supondo que eles são distintos. E depois eu retiro esse excesso, que é dividir pelo fatorial de 3, que são essas 3 repetições aqui de objetos que permutam e não gera nada novo. Eu fico calculando isso, tenho 6 vezes 5 vezes 4 e eu posso parar aqui no 3 fatorial para simplificar com o 3 fatorial de baixo. Então, aqui em cima eu tenho 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Então, minha resposta final vai ser o cálculo de 120 vezes 18. Que vai ser a opção D que eu não botei aqui, que é 2160. Quando eu fizer a multiplicação de 18 por 120, com certeza vai dar essa opção aqui, pela própria multiplicação dá para perceber isso. Mas, o desencargo de consciência, 120 vezes 18. Como havia dito, letra D. E aí, eu vou fazer o vídeo. E aí, eu vou fazer o vídeo. E aí, eu vou fazer o vídeo. Obrigado.